Olá pessoal, encerramos a reunião da Comissão de Agricultura aqui da Câmara dos Deputados para avaliar as emendas na Lei Orçamentária Anual para 2024. Eu tive uma proposta muito importante aprovada, que é para assistência técnica à extensão rural passar de R$ 100 para R$ 300 milhões. Isso para ajudar esse serviço tão importante. Vocês sabem da minha história, desde que eu cheguei aqui em 2011, todo ano, uma luta é para que a Comissão, que tem direito a quatro emendas, sempre seja destinada uma emenda para assistência técnica e extensão rural. Então, R$ 300 milhões para 2024. Também o fomento para o Ministério da Agricultura, a proposta iniciária de R$ 300 milhões, eu propus e foi aprovado também R$ 800 milhões para ajudar em diversos projetos de fomento do Ministério da Agricultura. Voltando com o PA, aprovamos uma emenda de R$ 600 milhões e a pesquisa para a Embrapa, aprovamos também R$ 300 milhões. Portanto, as quatro emendas da Comissão de Agricultura para 2024, assistência técnica e extensão rural, fomento do Ministério da Agricultura, programa de aquisição de alimentos e também para a pesquisa agropecuária, que é a Embrapa. Grande abraço e vamos juntos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho